E agora, Celso Venise. O Aumento Tempo Olá amiga, olá amigo. Ainda guarda chuvas à mão em todo o litoral. Tempo instável. A circulação dos ventos do ar frio que provoca temperaturas baixíssimas no sul do país traz do mar toda interferência, toda infiltração que chega a subir a serra e até a capital sofre com isso. Mas o litoral é o maior prejudicado. Chuvas a qualquer momento do dia, muita umidade. Temperaturas não passam aí dos 20 graus de máxima. Na capital, 18, em Olivá, hein? Muito frio, muita umidade ainda no dia de hoje. À noite, cobertores e agasalhos reforçados. No interior, tempo de sol. Nada disso acontece. 27, 28 graus de máxima. Boa notícia é que o tempo melhora no fim de semana, hein? Mas o frio continua durante a noite. Um abraço a todos. Aumento o tempo.